Boa noite pessoal, e aí como estão vocês também? Também graças a Deus. E tá? Comida da sexta-feira santa. Que sejam muito todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, não deixem de se inscrever e compartilhar essa saudade, tá certo gente? E vamos comer. Que se inscreveram no canal, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de se inscrever no canal. É, quiabo e a famosa taioba. E aí E aí Não gravei gente fazendo porque foi muita correria. Ah, não vai ver fazendo não. E aí Abóbora E aí 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 Cabeça do peixe, gosto demais. Cabeça do peixe. 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 Cabeça do peixe.